Salve, salve galera! Beleza? Eduardo aqui do Family Movie e depois da gente ter feito o primeiro vídeo do canal no YouTube falando sobre o Minha Vida em Marte, agora estamos no cinema. Acabamos de sair aqui porque a gente acabou de comprar o ingresso para Minha Vida em Marte. Hoje estamos aqui com o Pedro. Primeira vez que ele está aparecendo no canal, ele está mega tímido. Aqui mensagem do YouTube. E hoje vamos ver o vídeo, a melhor dizendo, o filme. Qual o filme? Oi, Minha Vida em Marte, gente. E o Pedro aqui está mega empolgado porque ele nunca apareceu no canal, né? Ele já era para ter aparecido, mas ele, assim como eu, é mega tímido, né? É mesmo, é? Só que não. E estamos aqui fazendo essa filmagem e daqui a pouco a gente volta. Mesmo esse filme sendo um pouco já passado, estaremos dando uma olhada nesse filme e vamos analisar para vocês aqui sobre o que vocês vão achar desse filme caso vocês tenham vontade de assisti-lo. Bom, galera, então fica aí que daqui a pouco a gente está de volta. Não está aparecendo no vídeo, porque olha só. Não consigo achar eles. Calma aí. Ali. Olha eles ali, ó. Querem tanto aparecer no canal. Mega animado, né? Vamos lá na Sarai. Vamos passear. Vamos na Riaxu. Você não está gravando isso, tá? Uma parte que eu gosto sempre de passar, principalmente quando é aqui no Norte Shopping, é na Saraiva. Eu gosto de livros. Vou ver aqui se eu acho, de repente, algum livro. Se bem que voltou à faculdade, né? Eu não sei se vai ter como eu ler algum livro. Mas vou aqui dando um rolezinho aqui. Qual... Qual... Eu não quero ver. Eu não quero ver, não, gente. Pelo amor de Deus. Olha o que o Pedro quer, gente. Manda para o Felipe Neto, não, gente. Gente, olha o que o Pedro quer, gente. Fala, galera. Estou de volta aqui. É... É um mini livro. Voltando. Eu aprendi uma técnica que se você quiser comprar um livro e não tem dinheiro e não quer saber se quer gastar com ele e tal, você vem na parte do índice e lê essas partes. Que aí você vai ter mais ou menos uma noção do que vai ter dentro do livro, entendeu? E você vai saber se você vai estar comprando um livro bom ou não. Esse aqui foi um livro que eu escolhi. Faço o tempo trabalhar para você. E esse aqui é o outro que eu estava vendo da minha faculdade, como eu faço marketing. E muita gente fala sobre esse livro, Marketing 4.0. E ele é um pouco grande, mas nada que um mês, mais ou menos, você acabe de ler, entendeu? Ele tem aqui, ó, 11 capítulos e o último é Marketing de Engajamento para Afinidade com a Marca. Ou seja, esse livro aqui é muito bom mesmo para quem está trabalhando, quem está querendo desenvolver com marketing, entendeu? E a gente vai continuar aqui com as nossas gravações. Daqui a pouco a gente está de volta. Estamos aqui agora dentro da Riachuelo. A gente vai procurar uma calça para a Vanessa. Sempre quando a gente vem no shopping, a gente tenta algum desafio de achar alguma coisa para a Vanessa. Eu não sei o que acontece com isso. Já é o segundo vídeo. Se vocês não estão lembrados do primeiro, eu vou deixar aqui nos cards, aqui em cima, tá? A Vanessa aí, fala aí. Oi, gente. Hoje é uma calça e umas blusas que eu estou vendo aqui bonitinhas. Eu sei que ele não vai comprar, mas o meu aniversário é em abril, tá, gente? Eu pego, eu estou animado. Eu pego, eu pego, eu pego. Eu pego café do leite de casa. Vou botar ele para trabalhar no McDonald's como jovem aprendiz para ele ver o que é bom. Estou cansada. Pedro já tá querendo tomar um cafezinho Toma café em casa, né? Mas aquele que é café Não é sério Eu quero café gostoso Pedro não gosta de tomar Pimpinela, nem Filão, o café forte do Brasil E esse quadro é patrocinado pelo final, hein? Filão, cara Vamos lá embaixo primeiro Agora a gente vai no... Starbucks Starbucks Tá muito bom Starbucks Starbuck 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 Nervou? Eu quero os donuts Qual donut? Aqui, rosa Rosa? Tu tá apontando todo o meio, né? Não, ele quer o donut só Um e só Não, não, não Eu quero... Desmora algo Sim Outro que é o mini donut Que é bem melhor Não, aquele da linha É 2,90, cara O Offos Tem o Offos Offos é com o mercado, né? Pedro é fritinho Ah, não, olha Eu quero só os mini donuts Ah, eu convenci o Pedro A comprar o mini donut É que eu comi ele Da última vez É? Aham, eu gostei Eu acho que daqui é pão com morotega, gente Meu Deus Eu acho que eu vou comer com manteiga, gente É pão com manteiga Mas o donut do Simpsons está aqui, né? Muito chique Então vamos comprar o donut cheio do Simpsons Não Eu quero os donuts Mira Quero muito Os laputinhos Para mim ela é muito doce Você quer de carro Tem um louco à China, né? Entrando aqui dentro da sala Do filme Qual o nome do filme? Minha vida e mais Estou perguntando Se era minha mãe uma peça O outro já está rindo Já sem ver o filme Já Pegou o papel Vai ver CGH Peguei, peguei Está aqui no bolso É o quê? Vou ver daqui a pouco Bom, galera Agora a gente está entrando aqui na sala Daqui a pouco Quando terminar O filme Iremos fazer aqui Um review Aqui sobre ele O que a gente Valeu O filme, filho O filme foi muito bom Ah, legal Muito bom o filme Parece até a Vanessa Como a Lira é linda Calma aí, Pedro Minha mão, cara Teve uma A Vanessa tentou fazer uma gravação Para uma ex-patroa dela Aí ela falando Não, eu gostei muito de trabalhar no lugar O lugar é muito bom Muito legal Gostei muito do lugar O lugar é sensacional É maravilhoso Muito bom para trabalhar Falei, pô, legal Bela definição, né? Do local onde você trabalhou Mas, voltando agora ao filme O filme dá para você rir do começo ao final Praticamente E fala muito sobre essa coisa de casamento Divórcio e tal Que tem muitos casamentos Que não acabam Sobrevivendo Por mais de oito anos Eu e a Vanessa Para quem não sabe A gente já tem Já tem oito anos Já de convivência Juntos Mais de casado um Mais de casado um Como ela acabou de falar aqui Mas a gente já se conhece Já tem muito tempo e tal E a gente não está passando A gente não está passando por essa fase Que é uma fase que praticamente todo casal passa Que é de brigas Mais de três anos passando Que eu nunca mais Sei que você terminou Mas eu acho que o filme falou mais da amizade Falou que foi sobre amizade Achei mais legal O Pedro aqui está falando Que exibiu vibradores Ele está aqui falando Mas o filme eu achei A partir Achei que mexeu bastante Foi sobre amizade Achei muito de medo Porque ele foi um tempo Todo o lado dela Faz de todo É para o casamento Foi de bosta Viajeou com ela Saiu da casa dele Para ir para a casa dela Achei essa parte bem legal Não precisava de uma amizade dessa Gente Preciso de amigos Que me leve para Nova York Conheço o Paulo Gustavo e Tonya O Eduardo não tem como Mas o Está no meu projeto De vida Não desse ano Mas de vida De pelo menos Conhecer Nova York Aí vai ter alguém Que vai comigo Eu não sei quem Vai comigo Mas É isso aí galera O filme é bem divertido Foi duas horas de filme Mas Não deu para reparar Que foi duas horas Chegou uma certa hora Do filme Que acho que desligaram O ar condicionado Eu estava suando Para caramba Dentro do Do cinema Mas fora isso Ah eu queria ver Esse aqui No Madeira É bem legal Caraca Eu estou cheio É Você ri muito Como eu falei E é isso aí galera Vamos ver se a gente vai fazer Mais alguma coisa Aqui no shopping Qualquer coisa A gente já está indo para casa Valeu Eu achei legal Mais o que Mais o que Eu achei legal Super legal Mega legal Não Ganhou Qual foi a melhor A melhor cena Para você Seu ar Bom galera E agora o vídeo Vai chegando no final Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever Em nosso canal E deixar aquele like Para fortalecer Assim o nosso canal E até o próximo vídeo Valeu E aí Pedro Como é que você se sente Tomando Starbuck Ai eu me sinto muito chique Nossa amigo Estranho Fazer aquelas conversas De pata Pedro vai tomar Um Flaputino Ele não é flamenguista Vai tomar um Flaputino Aqui para animar Para a gente daqui a pouco Assistir o filme A criança quando chega Na parte do biscoito Como é que ela fica Nem fui eu Vai criança E aí E aí Obrigado.